Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo Coisas de Graça, mítico de graça, finalmente temos. É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se eu gostei imprescindível, se inscreva no canal, muita gente está assistindo os vídeos e não está inscrito, qual é que é? Se inscreve, é de graça, ativa o sininho, fechou? Não sei se você não perde nenhuma novidade, tamo junto, vamos lá. Depois de muito tempo, Dayansi está chegando ao mundo do Pokémon GO de grátis, então está aí no holoforte da pesquisa especial disponível para todos os treinadores. O que você tem que saber? Dia 1º de maio, ou seja, agora a gente está fazendo esse vídeo que hoje é dia 25, então em breve, dia 1º de maio, você pode abrir o jogo e vai estar já disponível para todos os treinadores. A gente que não está dizendo se vai ter, tipo, ah, se você abrir depois do dia tal, você não vai receber. Não, está falando que só a partir do dia 1 você pode receber, então parece que não tem limite de você conseguir pegar essa pesquisa depois que ela for liberada, tá? Então, ó, para quem concluir essa pesquisa encontrará o Dayansi, né? Essa pesquisa também não expira, então você pode concluir no seu próprio ritmo. Se você já fez lá no festival, né, da Pokémon GO 2023, você já pegou ela, você não vai pegar outra, você vai pegar somente doce. Doces é o que você vai ganhar, então basicamente é isso, tá? Então, a partir do dia 1 de maio, meia-noite, até o dia 3 de maio, meia-noite, quase meia-noite, né, 11h59, você vai também vai ter pesquisas de campo, que são o quê? Temáticas para você virar nos fotodiscos, a concluir das tarefas, você pode ganhar mega energia para Mega Dayansi, né? Por encontro e encontros de Carbink, beleza? Notícia fácil, notícia simples, notícia rápida, sensata, direto ao ponto, é isso que você gosta, não é? Então é por isso que você tem que estar inscrito no canal com o seu gostei e com o seu comentário, para dar aquele engajado e o YouTube lembrar da gente e a gente está postando mais vídeo, beleza? Tamo junto, aquele forte abraço, valeu, fui!